A ideia mais obsoleta é ir à escola, conseguir um emprego e investir a longo prazo no mercado de ações. Veja bem, por que você pouparia dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% e os 99% é enorme. Veja bem, não se trata apenas de dinheiro. É preciso dar um passo atrás e analisar o quadro geral. Então, o que você faz? Em cada um de nós há uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Há também uma pessoa de classe média. E as pessoas de classe média querem segurança. Elas querem um salário fixo. E há a pessoa rica. E todas elas estão dentro de nós. Só que isso não é ensinado. Você é ensinado a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário. Não lhe ensinam a ficar rico. Se você lê O Pai Rico, Pai Pobre, você sabe que meu pai rico se recusou a me pagar. Ele disse que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia ter em sua vida. Ele dizia, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado. Essa é a mentalidade. Portanto, meu pai rico nunca me pagou. Ele deixou louco meu pai pobre, um funcionário público. Você tem que pagar as pessoas. E meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele disse, você não queria ser um escravo do dinheiro. Portanto, como empresário, se o pai rico falir, eu simplesmente abro outra empresa. Não preciso de um salário. Não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gostar de mim, eu me mudo para outro país, porque eles precisam de empreendedores. Portanto, os empreendedores, não tanto os negócios, mas os empreendedores, na verdade. A mentalidade, os conjuntos de habilidades e o conjunto diferente de regras. Veja bem, as pequenas empresas não operam com as mesmas regras das grandes empresas. O empreendedor é, em primeiro lugar, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e funções. E dependendo do fato de você ser um funcionário ou uma pequena empresa, as regras são diferentes. As mentalidades são diferentes. Os conjuntos de habilidades são diferentes. Se você pudesse dizer algo a alguém que nunca foi empreendedor e que está pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a essa pessoa? Bem, vou lhes contar a mesma coisa que aconteceu comigo. Meu último pagamento. Ainda me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico. Eu estava trabalhando para Xerox. E meu chefe me deu um último cheque. Não era um cheque de pagamento. Era um cheque de bônus. Acho que era cerca de 30 mil dólares tributáveis. Então, recebi o cheque e pensei, Puxa vida. Entende o que quero dizer? Fiquei animado, mas também perturbado. Então, um outro cara veio até mim. Seu nome era John. E John me disse, Você vai voltar. Eu perguntei, por quê? Ele disse, Porque você vai fracassar. Eu olhei para ele e disse, Olha, alguns palavrões. Porque foi isso que ele fez. Ele saiu da Xerox fracassado e voltou. E eu disse, Olha, cara, você fracassou e voltou. Mas, se eu fracassar, nunca mais voltarei. E essa é a atitude. Entende? O que eu quero dizer? Sim, sim. Se você disser, Bem, se eu fracassar, voltarei para a mamãe e o papai. É isso que você fará. Portanto, se você fracassar, Foi aí que me tornei o empreendedor. Fiquei sem dinheiro por anos. Mas foi isso que o meu pai rico me incentivou a fazer. Quando você não tem esse salário, Você fica mais faminto, mais esperto. E isso é um teste para o seu caráter. Você se tornará um bandido? Você se tornará desonesto? Ou você se tornará um ser humano melhor? Então, na verdade, esse é o benefício de se tornar empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Portanto, é preciso sempre olhar para o panorama geral. Muitas pessoas olham para o bem. O que vai acontecer comigo? Quando você olha para o quadro geral, Também sabe que quando algo ruim acontece, Algo bom vai acontecer. Mas você precisa se preparar para o que vier. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos, Vai se dar mal. Quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite, Sempre verificamos a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade em seus cérebros. Em vez de me livrar das dívidas, eu me endivido. Sim, acabei de refinanciar uma dívida de 300 milhões. Passei de 5% para 2,5% de juros. Ganhei uma fortuna. Todo mês entra mais dinheiro porque meu custo de dinheiro diminui. Portanto, enquanto alguns especialistas financeiros dizem, Saia das dívidas. Eu digo, aprenda a usar as suas dívidas. Quando voltei do Vietnã, em janeiro de 73, A primeira coisa que meu pai rico me disse foi, Vá para a escola para aprender a investir em imóveis. Não se tratava de imóveis, Mas de como usar a dívida e os impostos. A dívida e os impostos tornam os ricos mais ricos. E tornam os pobres e classe média mais pobres. Portanto, todos os ricos que são médicos e advogados estão sendo enganados. E não sabem o porquê. Os médicos estão sendo enganados. Sim, eles recebem mais dinheiro, mas a renda familiar é menor. Com certeza. Meu médico chegou e falou assim para mim. Ele estava feliz. Falando, ah, adivinha só, finalmente ganhei um milhão de dólares. E eu disse, sim. Olha, quanto você paga de impostos? Ele falou, 750 mil em impostos. Portanto, seu lucro líquido era de cerca de 400 mil. Isso não é ruim. Mas quando eu ganho um milhão de dólares, fico com um milhão. E a razão é que eu não ganho isso trabalhando por dinheiro. Veja, se você trabalha para ganhar dinheiro, você é tributado. Por isso, a lição número um de pai rico, pai pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores. Adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações. O motivo é que, como empresário, tenho mais controle sobre minha renda, o quanto ganho e o quanto pago de impostos. E como sou empresário e também investidor em imóveis, não pago imposto. Assim, toda vez que ganho, digamos, um milhão de dólares como empresário, invisto imediatamente em imóveis e tenho um aumento de 4 para 1. Assim, coloco um milhão de dólares em imóveis e recebo 4 milhões do banco. É por isso que eu adoro os bancos, mas os bancos estão ferrando todo mundo. É terrível, mas é bom para mim. É por isso que você diz que quando você imprime é bom para você, mas é ruim para as pessoas que trabalham com dinheiro? Porque quando você imprime, os poupadores são prejudicados e as pessoas que trabalham por dinheiro são prejudicadas. Quando imprimem, os devedores ficam ricos. Veja bem, a dívida e os impostos tornam os ricos mais ricos e a dívida e os impostos tornam os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Portanto, o que está acontecendo com a maioria das pessoas, a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, se livrar das dívidas, comprar sua casa porque ela é um ativo e investir a longo prazo, é obsoleto. O mundo mudou. Sim, o mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrássemos da escola, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos nenhum sistema educacional? Não, estou dizendo que a educação era mais importante antes, mas está obsoleta. Existe a lei de Moore, que fala que a informação dobra a cada 18 meses. Ou seja, tudo ficou obsoleto em 18 meses. E esse é apenas um fenômeno recente. Portanto, quando você sai da escola, já está obsoleto. E é por isso que eu sou o cara mais velho. Conheço meus amigos que estudaram em Harvard. Veja, eu estudei em Harvard. Eu disse, sim, isso foi há quanto tempo? 50 anos? Hoje os bancos estão cobrando juros para que você poupe dinheiro. Os bancos não querem seu dinheiro porque eles imprimem. E é por isso que há essa bolha nas ações e bolha nos imóveis. As pessoas estão se desfazendo do seu dinheiro. Como eu disse aqui, os poupadores são perdedores e o dinheiro é lixo. E ainda assim as pessoas dizem, bem, eu quero um emprego bem remunerado. Essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar a dívida para ficar rico. E eles nunca lhe ensinarão sobre os impostos. A razão pela qual 1% está aqui em cima e os 99% estão indo para o outro lado, é porque quando você imprime dinheiro, acontece inflação e impostos. E qualquer empreendedor que pense que vou apenas ganhar dinheiro, abrir uma empresa e ganhar muito, porque é disso que falamos, precisa realmente sentir o cheiro das rosas, cara. Não é isso que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores... Olha, há 28 milhões de proprietários de pequenas empresas nos Estados Unidos. 24 milhões são empreendedores de uma só pessoa. Eles são chamados de empreendedores sem funcionários. E é isso que acontece quando as pessoas não entendem realmente o que o empreendedor faz. Portanto, a maioria das pessoas grandes são autônomas, mas não são realmente empreendedoras. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos e ninguém lhes diz isso. Sim, isso também é chamado de espírito empreendedor. Mas o que estávamos falando, na verdade, era que não existe economia ruim. Todos nós temos uma economia externa, mas também temos uma economia interna. E a força de vontade é mudar nossa economia interna. Portanto, para mim, posso ver o que é bom e o que é ruim. Eu realmente não me importo, porque eu vou ficar rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal ruim, tudo o que ela verá é uma economia ruim, porque não sabe como ganhar dinheiro em nenhuma economia. E uma pessoa de classe média, que é a classe média econômica, o que ela quer é uma boa casa, um salário fixo, um emprego e um carro. Portanto, quando você tira o emprego delas, para elas, isso é um desastre. Bem, como o empreendedor não tem emprego de qualquer maneira, não é nada demais. Portanto, tudo o que eu estou dizendo às pessoas é o que Buck Fuller me ensinou. Sempre há dois lados. Você entende o que quero dizer? Dois é plural, no mínimo dois. Portanto, se você acha que a economia está ruim, é porque a sua economia está ruim. Se você acha que o emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia. Sua economia versus economia externa. O que você controla versus o que você não pode controlar. Eu posso controlar, sim. Isso se chama foco interno versus foco externo. Portanto, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno que, se cair, diz, ah, isso é bom, porque vou subir mais alto. A pessoa comum cai e diz, ah, vou tomar um Prozac. Ou alguém comete erros, ah, os erros não importam. Bem, os erros são importantes. Significa que você não sabia de algo. Mas um verdadeiro empreendedor, mesmo que caia, sempre pode levantar. Ele pode se levantar e ir mais alto. Então, não importa o que aconteça com ele, ele fica mais forte, melhor, mais inteligente, mais feliz. Mas as pessoas com uma mentalidade interna fraca têm tanto medo do que acontece, que geralmente acontece. Por exemplo, se as pessoas têm medo de perder o emprego, geralmente perdem o emprego. Você entende o que eu quero dizer? Sim, boa resposta. Sim, o primeiro trabalho do empreendedor é controlar aqui dentro e não fora. No momento em que você recebe o cheque do pagamento, você é empregado. Você tem de ser mais forte do que isso. É uma questão de controle interno. O primeiro trabalho do empreendedor, você tem de ser mais forte do que isso. É uma questão de controle interno. É uma questão de controle interno.